Hey! E aí? Bom galera, no vídeo de hoje, eu, Rapozito, Scott, Ito Gema Please, Leandro, Beef, Chiba e Vitinho Estávamos no nosso servidor de Rust Tem mais gente nesse servidor de Rust, mas elas acabaram não aparecendo no vídeo Mas em resumo é isso, a gente fez um servidor de Rust e a gente tá jogando em live Se você quiser completar aqui embaixo a minha Twitch na descrição, então é só entrar lá e seguir que você vai ver quando eu ficar on Pra vocês poderem entender o que vai acontecer nesse vídeo, eu tenho que contar algumas coisas pra vocês Mas nesse começo o que vocês tem que entender é que a gente tinha acabado de chegar no servidor E a gente ainda tava formando alianças, começando a ver o que ia acontecer nesse inverno chamado Terra Então nesse começo vocês vão ver como eu comecei o jogo, como eu formei uma aliança com o Chiba e com o Rapozito Já aproveitando também, não esquece de ajudar aqui com seu like e seu comentário Se você quiser de alguma forma ajudar a gente, essa é a melhor forma, ajuda a gente muito aqui no canal O YouTube recomenda muito mais os nossos vídeos e assim você vai estar ajudando Meu trabalhinho que eu faço com muito carinho pra vocês, meus lindinhos Não se esquece de se inscrever porque a gente tem vídeo todo domingo, duas horas da tarde, tem vídeo aqui pra vocês Então se inscreve e já ativa a notificação pra não perder nada E também me segue nas redes sociais que tão aparecendo aí na tela Pra gente poder trocar uma ideia E é isso, mas bom, já já vai aparecer pra explicar outras coisas pra vocês E é nóis Falou Tassemos pelazinhos Eu tô de cueca, tá rapaziada? Nada de nudez na minha live Sem pirocas, sem pirocas Ai, é que eu já tinha patrocinado pelas orbas Cuecas que deixaram seu peru maior que nunca Porra, mano, eu já vou, não vou perder tempo não, que eu já sei o que eu tenho que fazer Tá ligado? Como um nobre guerreiro faria, tá ligado? Caçar uma árvore Caçar uma árvore não, caralho Vagabunda Só árvore vagabunda Já temos metal e já temos pedra e já temos pênis, né? Que tá na cuequinha das orbas Maconha Nós podemos usar maconha no jogo Esse jogo acabou de se tornar muito melhor Um cachorro feroz Toma Ai Foi culpa do sub que eu morri, tá rapaziada? Morri pro cachorro caramelo Meu filho da puta Esse jogo me ama Vou mandar no meio da rua mesmo Eu quero conteúdo Se tiver algum filha da puta por aí, ó Bando de filha da puta do caralho Dessa cidade Bando de puta Janta Caralho, o Chiba tá ali, viado Não vou matar ele, não Salve, Chiba Tamo junto, dá sub no Chiba Ó, outro Chiba Caralho, aqui só O Chiba e seus subs, mano Muito foda essa natureza Eita, começou uma música tenebrosa Que isso Vai tomar no cu o jogo Caralho, meu irmão Eu vou te meter até porrada, amigo Puta merda Meu Deus, tem um fucking urso atrás da gente Ó, não vai pra muito longe não Quem tiver mais perto É o que vai sobreviver do urso, viu Porra Qual dos dois cavalos a gente pega? A Epona ou o Kleber? O Kleber tá ganhando por voto popular Mandaram a verdade, mano É dia das mulheres, cara Gente, desculpa Mas o Kleber vai morrer Muito obrigado pela sua ajuda e apoio Hoje vamos seguir caminhos distintos É emocionante? Pois Você acompanha a gente do SPAW até aqui Foi uma história linda Caralho, o Kleber morreu com o maior bocão Nossa, eu tô sombrio, meu Não mexe comigo, meu Nossa senhora Uma berma quentíssima Vamos ver como é que tá nosso barraco de fora aqui, rapaziada Tá horrível Eu vou sair numa aventura pra ver se a gente encontra alguém Mano, tenho certeza que os caras tão por aqui, ó Mano, será que eu vou? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ali Vamos lá Chegamos aqui na hora É hostil aqui, rapaziada Não dá pra eu ficar aqui É zona de bagulho nuclear É tóxico aqui Eu tô ouvindo o passo Caralho, que medo Ai, caralho, seus arrombados Vocês querem assustar Miguel Correia? Vai ter guerra, então Miguel Correia contra os servinhos Dessa puta Corram, rapositos Caralho, achei o tiba Agora achei o raposito É guerra, então? Gente, eu vou trocar de cavalo Esse cavalo meu tá ficando cansado Estou transferindo a alma desse pra aquele, tá bom? Agora aquele é Epona Esse aqui é... Tá, esquece que esse aqui existiu Nossa, Epona Que saudade que eu estava de você Ai, minha companheira Matei dois cavalos? Eu? Vocês tão louco, porra Chate louco do cara Vocês tão fumando maconha, mano Que puxeta é essa aqui? Tem coisa indo pra lá Tem coisa indo pra lá, rapaziada Vamos lá, vamos lá Alto ciscos de encontro com inimigos aqui Tô nervoso, tô nervoso, rapaziada Olha lá, galera Olha ali, ó Isso aqui Puta que pariu Vai demorar 15 minutos, mano Puxa, tem um cara ali Alto lá Aí, irmão Sou eu Sou eu, bebê Estou altamente armado e perigoso Eu posso te vender um bagulho da hora Você me pega de costas assim Quer me vender umas paradas, irmão? Comigo aqui Você compra só o do bom e o melhor, cara Olha só Olha o que eu tenho aqui, ó Pra você, ó Uma máscara de mergulho Mas você sabe que eu tenho medo de água Por que você tá me vendendo isso? Vou te dar uma bala Tá, água? Vai manzão maneiro, velho Você foi um cara muito gente boa Vou te dar um bagulho muito foda Ô Ah, caralho Vou tocar uma música pra você, hein Após, você já tem base? Eu tô morando com o Chiba Nossa, vocês tão morando aonde? Na colina Você que quer fazer parte do nosso time? Você foi um cara muito gente boa Eu vou emprestar o poder do meu revólver Ah, que bom que a gente se encontrou, mano Você é um cara gente boa Se encontrasse o Vitinho Com certeza ele tinha me descido a bala, mano Eu quero descer a bala nele Mas eu tô com medo dele aparecer aqui pelos cantos Barrancos Tá escutando essa conversa De ser bala em nós, tá ligado? Vamos deixar ele que a gente quer A gente quer eliminar ele Fechou, fechou Então vamos se unir Vamos se unir contra ele Até mais tarde É isso, rapaziada Fizemos a primeira aliança aqui com o Raposito Vitinho e se... Bom? Bom? O que que te traz para essas terras? Achei um cavalo abandonado Vem pro meu menino Será que é doce? Não sei se é Mas a carninha dele Deve ser uma delícia É bom, é bom Tem que ver se é resistente Pera É resistente demais Caralho É blindado Tem que dar valor Não, mas eu acho que eu vou pegar Porque se eu só contar Ninguém acredita lá em casa Tá porra Vou levar, vou levar Relaxe Rapaz, deixa eu te falar Tá chovendo, deixei as roupas tudo no varal A gente se tromba por aí Pode deixar, Zé Abraço E aparece tudo o que dá pra ser Bom dia, flor do dia Opa Aqui é pesado, caralho Tá ligado? É nóis, porra O que é isso? Vou meter isso no seu cu Micareta 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 Oi, depois, Miguel Eu tô muito pica Eu tô drip de mer Mer, eu tô bugando com os moleque falando Shhh, shhh Nossa, sério Saca aí, eu vou pra lá, ovenzão Ovenzão não, o tiba Opa, sou Que isso? Sou eu Ai, caralho Bom, essa foi a primeira parte da história então E o que acontece a seguir é o seguinte Nós atualizamos o server e colocamos alguns mods E nisso, o Raposito decidiu seguir caminho solo Sendo o mendigo dos males Guarde bem esse nome Então o Raposito então agora era um lobo solitário Então o tiba nos aventuramos Pelados pelo mato Com aquele pênis E bom, enquanto eu fazia minha outra construção Já que a nossa base foi pro caralho O mendigo dos males me deu uma visita Eu tinha usado uma granada pra receber um airdrop O mendigo dos males viu Silenciosamente chegou na minha casa Roubou o loot desse drop Entrou na minha casa E disse o seguinte pra mim A sua base está sendo abençoada pelo mendigo dos males Toma um presente E ele me jogou um AC4 no pé Ele derrubou toda a construção que eu tava fazendo na hora E ele saiu correndo gritando Mendigo dos males falando E mendigo dos males vazando Eu odeio esse moleque Então o Raposito começou a ficar louco Esse tipo de coisa que vocês vão ver agora Que ele começou a fazer OU O que você tá fazendo aqui? Mendigo dos males Seu filha da puta é você, não é? Vou te assassinar Mendigo dos males Filha da puta Ele tá de 12 Eu sou o mendigo dos males Eu te odeio Eu sou o mendigo dos males É algo, perdedor Eu vou arrebentar com a sua cara Você tá entendendo? Sim, ele tá louco Mas eu não fui a única vítima do mendigo dos mares O Vito também foi atacado por ele Porque o mendigo dos mares Ele tem uma individualidade Ele quebra todos os artifícios que você tem Pra coletar água E ele fez isso com o Vito E como ele fez isso offline E isso é altamente proibido no nosso servidor A gente puniu ele Então assista A nossa vingança Contra o mendigo dos mares Tamo gravando da tela do Vito A indignação Porque a gente tá fazendo uma Como é que é o nome? Coisa de homem A gente tá fazendo A gente tá fazendo uma aliança Uma aliança temporária Contra o mendigo dos mares Contra o mendigo dos mares Que ele vai tomar um pau Porque ele mexeu com as pessoas erradas Entendeu? HOU! Essa cerca de ferro Não costumava ficar aqui Entendeu? É uma casa de alguém que confiava A tranquilidade do povo dessas terras Disponibilizei pra uso público Dois equipamentos Aquela grande fornalha Que você tá vendo ali atrás da minha cerca E vocês vão perceber Que não tem do lado dela Pegador de chuva, né? Que era uma ferramenta aí Que agrupava gotículas d'água da chuva E deixava você bebê-las Onde está essa ferramenta? Aí você tem que perguntar Pro mendigo dos mares Que é o filho da puta Que quebrou minha ferramenta Nem levou pra casa Só que quebrou minha ferramenta mesmo Enfiei essa placa Essa casa aqui De placas Conteúdo furry Pra tentar evitar Com que o mendigo dos mares Se aproximasse da minha casa, né? O mendigo dos mares Chegou na minha casa ontem E hoje eu vejo isso aqui Viadinho Queria que fosse eu Embaixo puta Mendigo dos mares De novo Mendigo dos mares Série foda Aqui, ó Se fudeu Gema, please Gato E o plot twist final Dentro dessa localização Chegou na minha escada Criada justamente Como armadilha para ele E aqui em cima Eu tinha outro pegador de chuva E agora Quando eu chego Pra pegar meus metais E não tinha nada Tava assim, ó Nem madeira Tinha, tinha só um carvão Assim, uma pilha de carvão Filha da puta Nem pra levar meu carvão E a gente vai agora lá Ver se a gente consegue Recuperar os meus metais E talvez causar algum dano Ali pra ele Porque ele não foi sujeito homem Filha da puta Caralho, tem alguém sangrando pra caralho É no... De... De... Oh, para de me bater, viado Para com essa porra, Leandro Eu tô com um bleed Que isso, cara Mano, que que... Mano, tudo bem Tá tudo bem Nossa, como eu odeio ele Ó, Steve e a Nau Tá falando aí Eu nunca odiei ninguém Até conhecer o mendigo dos mares Ele atiçou o meu ódio Mano, você tá com as pernas Tudo torta aqui atrás, Leandro Meu Deus do céu Que foi essa, cara? Tô com vontade de me enxar, irmão Ali é a casa do filha da puta Tá ali, ó Tá sem porta Porque o Leandro já fez o bode Aqui, ó Ele tem uma placa Que eu já vou colocar aqui na parede Com um cuzão Faz outro tucupibod Faz outro tucupibod Pronto, perfeito Caralho, Vitor Você é mendigo Perfeito Muito perfeito Obra de arte Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Vitinho Vitinho Filha da puta Tá se divertindo lá E eu na metade do caminho Recém O cara me estourou Mano Eu vou morrer de blimp Mano Não me mata não Tá bom Agora eu vou pôr isso aqui Beleza Agora eu vou trancar ele Então é isso aí, ó Esse é o fim do mendigo dos mares Foi trollado aí, ó Que nem uma puta Filha da puta, né Caralho Que isso, velho? Bom, então foi esse Tudo complô de mendigo dos mares Essa história incrível Que vocês acabaram de acompanhar E pro mendigo dos mares Conseguir entrar na casa dele Pegar os itens dele de volta Ele vai ter que refazer Um coletor de água pro Vitor Tá aqui a minha mensagem Pro mendigo dos mares Que vai assistir esse vídeo Se você quiser acompanhar O que vai acontecer Nas próximas lives E o que vai ser dessa história Primeiro link aqui na descrição Você vai entrar na minha Twitch Eu estou fazendo live de Rust E você pode acompanhar por lá Eu vou ficando por aqui Vai tomar no cu mendigo dos mares Seu bosta E falau Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.